De um lugar Tão distante Virá um homem Nas suas mãos A justiça E o juízo Quem tem dívidas Vou pra pagar Ai ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Vaiью e deixando um pouco No índoret Quem tem dívidas, quem tem dívidas, quem tem dívidas Quem tem dívidas, quem tem dívidas, quem tem dívidas, quem tem dívidas Pra pagar, ai ai Se você vier ouvir, se você quiser saber, vai então ganhar razão pra viver Se você quiser ouvir, se você quiser saber, a razão de tudo isso eu esti Quem tem dívidas, quem tem dívidas, quem tem dívidas, quem tem dívidas Pra pagar, ai ai Quem tem dívidas, quem tem dívidas Quem tem dívidas, quem tem dívidas Pra pagar, ai ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Aquele mesmo que veio e prometeu retornar em definitivo Para nos libertar de uma vez por toda Da mão daquele que nos difere Ja, ja Come on, baby Fiquem louco de amor Vem me namorar, Kel Sou perdido de amor Vem me namorar, Kel Uh, Uh, Uh! Uh, Uh, Uh! Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Eu quero ouvir salvador no global da imã como é que é Eu também fiquei Oh, 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 oh Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Fiquem noco de amor Vem me namorar, quero Estou perdido de amor Vem me namorar, céu Estou perdido de amor Estou perdido de amor